Esse é o terror da norte, zero da putaria Aonde? Só toca pra um chato Mas esse é o chaco de outras que sucesso camulheirado Mas esse é o chaco de outras que sucesso camulheirado Esse é o de seu amor, toca na putaria O DJ do FM não tá de brincadeira 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 É o terror da norte dominando toda a favela, caralho